Tô bonito, tá piscando, tá gravando. Fala turma, como é que estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Climotros Mecânica Automotiva aqui diretamente de São José dos Campos, São Paulo, né? Mais precisamente no Jardim Satélite. É isso aí, endereço e telefones e e-mail na descrição do vídeo pra gente poder conversar um pouquinho melhor sobre o seu veículo. E hoje no dia de hoje, né? E hoje no dia de hoje nós temos um Peugeot 206. Motor Teo 3 JP4, 2010, vazando óleo. Mas por onde que esse carro está vazando óleo? Nós vamos ver por aqui, ó. Deixa eu pegar nossa lanterninha aqui, ó. Nossa lanterna. E a gente começa a ver aqui, olha ali. Olha a lambança de óleo que esse carro tá. Vaza óleo por tudo. Jesus! Noche! Tá feia a coisa aqui. Olha só, protetor de cárter vazando, molhado de óleo. Horrível. E hoje, e hoje no dia de hoje eu vou mostrar pra vocês onde que vaza óleo nesses Peugeozitos. Por que que vaza? Como consertar? E quais são os procedimentos que nós vamos adotar aqui? Lavar peças, trocar correia, porque a correia vai tirar o cabeçote. Vai ter que trocar a correia. Vamos dar um jeito, não. Um tapinha na regulagem de válvulas. Nós vamos limpar corpo, vamos limpar bico, vamos fazer tudo aqui. E esse Peugeozinho vai ficar zero de novo. Vamos baixar o carro, ligar ele e ver o óleo escorrendo lá. Noche! Isso aí galera, já estamos aqui com o carro. Aqui ó, o nosso scanner já nele. Vamos ver falhas. Não foi deitar nenhuma falha no sistema. Então, show de bola. Quer dizer que a injeção do carro tá trabalhando aparentemente ok, né? Vamos botar o carro a funcionar agora e vamos dar uma olhadinha como é que tá o vazamento de óleo ali, né? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos ver. Luz da injeção apagou. O carro tem 58 mil quilômetros. E é isso aí. Vamos lá. Então, a gente vem aqui na bancada pegar essa lanterna aqui ó. Vamos lá ver. Vamos pegar as leituras dele. Avanço. A posição da borboleta a menos 4 graus aqui ó. A borboleta com certeza totalmente suja. Tá? Tudo líquido, emção da bateria. É isso aí turma. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cara, tem muita coisa nesse scanner pra gente poder analisar. Pressão absoluta do ar do coletor. É show de bola, cara. Teve digestão. É isso aí. Show de bola. Vamos lá. Vamos analisar ali ó. Ver se a gente consegue pegar lá. É bem aquele cantinho onde vaza o óleo. É deixar o motor esquentar e já começa a vazar. Bom. Ó. Temos um tec-tec. Já tem uma válvulazinha batendo, né? Provavelmente o motor já tá sem óleo. Porque o cliente falou que tá vazando muito óleo. Se vocês veem lá embaixo, ó. Vamos ver, ó. Quantidade de óleo vazando, ó. É muita coisa, gente. O motor já tá baixo de óleo. Até vamos desligar ele aqui. Virar aqui, hein. Vamos desligar esse carro. Porque esse motor tá com pouquíssimo óleo. Né. Que a gente veio de Jacareí até aqui. Deixa eu desligar aqui. Ah. Estiquei ela, ó. Beleza. Que a gente veio de Jacareí até aqui. Ele chama ele de um pequeno Hot Wheels. Carro bem bacana. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou continuar com o nosso diagnóstico. A gente já viu que o sistema de arrefecimento tem que dar um trato. A gente vai dar uma olhada como é que tá o filtro de ar. Vamos dar uma olhada como é que tá o corpo. E vamos ver como é que tá as velas. A partir daí, nós temos um pré-orçamento. Vamos passar pra ele. Desmontando, a gente pode dizer que descubra mais coisas. Ou não. Fica só por aquilo ali mesmo. A gente realiza o serviço e, boa, tá tudo certo. Então, já temos o carro previamente desmontado aqui, ó, né. Filtro do ar. Ó, o filtro do ar, ó. Totalmente contaminado com óleo. Então, o filtro do ar já vai pro orçamento também. Ó, tá preto de sujeira. Velas parece que ele colocou há muito pouco tempo, tá. Velas tão boas. Não estão ruins. A minha câmera, de certo, não vai focar. Porque é uma camerazinha de ação de esportes. Que a câmera grande foi pro Beleléu. Vamos comprar outra. Mas a vela tá boa. O gap dela aqui tem que ser 80. Ela tá com 85. Desgaste mínimo. Resistência boa. Então, vamos permanecer o mesmo jogo de vela. Bobina tá legal. Não tem sinal de fuga, de corrente. A bobina tá show. Não tem falha. Não tem nada. O carro em si, então. Vamos lá. Vazamento de óleo ali. Que a gente já vai corrigir agora na retirada do cabeçote. Bicos a gente vai testar logo na sequência. E o corpo, ele está fossilizado. Sim, ele está um corpo bem sujo, tá. Na câmera pode ser que apareça que tá limpo. Mas não. Eu vou tirar ele. Vocês vão ver que tem um anel encrustado de sujeira. Tanto que tá trabalhando em posição negativa. Tem um vazamentinho aqui. Parece água. Estranho. Vamos ter que dar uma analisada. Vaza no anel do filtro do... Do... No anel do pote do filtro de óleo ali, né. Do copinho do filtro de óleo. Dá pra baixo, vaza tudo. E no mais é isso aí. E esse sistema de arrefecimento lá tá horrível. Muito sujo. Muito sujo mesmo. A gente vai dar um talento nesse carro aqui. Ele vai ficar incrível. Vamos dar uma olhada. Filto de ar-condicionado. Parece que foi trocado há pouco tempo. Então vai permanecer o mesmo. Porque o serviço aqui já vai dar um valorzinho bem considerável. Então a gente vai tentar unerar o menos possível o nosso cliente aí. E aí nós temos aqui nossa... Deixa eu prender essa lanterna aqui. Porque com duas mãos só eu sou pouca gente, tá. Estamos com a junta do cabeçote aqui. E o que que acontece? A junta com o tempo ela apodrece, ó. E solta esse vedante aqui que é o vedante da galeria do óleo. E acaba jorrando o óleo pra fora. Aí vão dizer... Michael, por que não usaram uma junta de aço? Esse motor já foi mexido. Nananina não. Não fala assim que papai fica falhado, tá. Não foi mexido. Se eu olhar aqui, ó. Olha a marca da junta, ó. Da Mailer. Top coisa. Mailer é uma fabricante de peças subcontratada. Uma das fábricas que são contratadas por empresas maiores pra produzir peças pra linha de montagem. Então a Mailer produz juntas pra Elring. E a Elring fornece pra toda a linha PSA. Beleza, turma? E olha aí. A junta original, cinquenta e poucos mil quilômetros rodados. Mas o que aconteceu com ela aqui? Ela apodrece com o tempo, ó. É papelão hidráulico, ó, gente. Ela vai água, temperatura, coisa, tudo. Pouco aditivo. Acontece isso aí. Então, vai ser consertado. Vamos trocar essa junta. Vamos dar aquela geral no cabeçote. E vai ficar tops. Beleza? Olha as nossas ferramentinhas tops. Aqui muitas peças do carro. O cabeçote tá aqui. Vamos desmembrar ele ainda. Tirar o coletor. Limpar corpo. Limpar bico. Lavar tudo bonitinho. Dar um talento nesse cabeçote. Pra depois voltar aqui pro cofre do motor. E está aí o bloco com suas camisas flutuantes. Por que camisas flutuantes? Porque embaixo, na base dela, tem um anel de borracha. Que se a gente ter a brilhante ideia de mexer nessa camisa, vão ter que abrir todo o motor pra trocar os anezinhos. Porque senão vai passar água pra dentro do óleo, sim. É, tipo aquele hashtag ele não, né? Não, não é assim. Isso é uma piada bosta agora. Foda-se. Então a gente vai pegar, vai botar os parafusos e cabeçote ali. Vai travar com cachimbo pra elas não se mexerem. Depois a gente limpa os pistõezinhos. Faz tudo bonitinho como deveria ser, né? A gente pode ver que já deve ter problema de bicos aí. A queima irregular aí, né? Tem pistão que queima mais, pistão que queima menos aqui. Mas no mais, é um excelente motor, né? Esses motorzinhos tem o 3JP4, são guerreiros, são motores ótimos e não são problemáticos, tá? Motores que não incomodam o proprietário, desde que seja feita uma manutenção preventiva, né? Não existe máquina que seja eterna. É isso aí, turma. Eu vou ficando por aqui, eu vou começar a limpar essas peças. E logo mais eu vejo vocês aí. Que eu vou lavar essas peças, lavar essa mão que tá pereta e que eu tô sujando essa câmera aqui, que ela é branca, né? Tá? Ô, nega, quer aparecer no vídeo? Não. Não? Vocês vão ver. Cara, olha como é que tá a minha situação. Vocês que são casados aí, me digam por assim, vocês também são vigiados, correndo, correntinha no pé, rastreador, chip embaixo da pele? É, ó, ó a passagem. Viu? Viu onde é que a patrulha tá me vigiando? Tá naquela situação assim, ó. Amor, o quê? Tem boleto pra pagar, eu sei. Então, o quê? Vai trabalhar. Trabalha, Marco. Amor, tem que ir no supermercado. Tem que ir no supermercado ainda? Tem que ir no supermercado. Bom, eu vou lá obedecer a mulher, porque ela tá chamando, né? E vocês não vêm rir de mim, porque vocês fazem a mesma coisa. Eu tô sabendo, cara. Homem casado é assim mesmo. Bom dia, turma. Segunda-feira começando, a gente já vai lavar o cabeçote lá do nosso peijãozinho ali na retífica, né? Mostrar aqui umas coisinhas pra vocês aqui. Acho que todo mundo já viu. Aqui o bloco aqui, já aberto. Bicos, corpos, tudo aqui. Enquanto o pessoal da retífica lá trabalha no cabeçote, nós vamos voltar pra trabalhar nos bicos, limpar corpo, limpar pistão. Tudo que tiver que ser limpo, a gente vai deixar limpinho. Já vamos comprar as peças. E na sequência a gente já volta aí. Só, só, não tem problema, mas... Temos aqui na retífica Tamoio, pessoal. E temos folga aqui nas guias, né? Guia de admissão com folga. Ó. Bem carbonizado. E a sede tá aqui, ó. Bastante queimada. Então aqui o certo seria retificar a sede daí. Sim. Ele é de retificar a sede, né? Trocar o guia, retificar a sede e trocar a válvula, né? É. Trocar a válvula também. É, olha o que você vê que a rebarba fez no ônibus de assentamento. Sim. Essa aqui não tem como retificar a parte dela. Ela fica muito fina, né? A parede dela já tá muito fina. Sim. Bom, só notícias boas, né? Vamos lá. Tá piscando, tá gravando aqui, gente? Válvulas já com o nosso queijosito. Aqui na retífica Tamoio, né? Vamos trazer com o pessoal aqui. Ó os cachorrinhos. Aí, chefe. Tá bom? Dá um oi pessoal aí. Fica famoso. Dou. Beleza. Válvulazinhas no tacão. Dou. Beleza? Excelente. E os setentorzinhos de válvula tá aí. Ué, que depois já tá incluso, gato. É que já vem no ponte de junta, né? Então tá bom. Já espalho pra você lá. É calmo, né? Dá uns pontinhos depois. Obrigado, então. É sempre interessante. Falou. Falou, obrigado. Vamos lá, turma. A gente tá começando a trabalhar aqui no carro. A gente já buscou buchinhas de balança, estão aqui, tá? Eu queria pegar os originais, mas não tinha. Primeira linha, boa. Filtro de ar, jogo de junta, kit corredentada, o filtro de óleo da Fran, óleo e aditivo de radiador ali embaixo na sacolinha. É isso que eu quero mostrar pra vocês o seguinte. O bico sai do carro nesse estado, ó. Nessa sujeira, tá? Então o que a gente sempre faz? A gente pega uma gasolina, um outro produto e limpa o bico antes de botar na máquina. Porque também não interfere muito em sujar a nossa máquina de bico, né? Olha ali a ponta do bico, ó. Muito suja. E aqui também tá bastante suja. Deixa eu bater aqui, ó. Tá encrostada. Então, com certeza, depois dessa limpeza de bico, esse carro aqui vai ficar fantástico de andar. Na máquina eu já tirei a pressão ali, ó. Eu já tirei o ar, né, ó. Pressãozinha. Nada gotejando. Tudo certo. Vamos fazer auto-check. Então, ó. Início. Estrobo. E vamos lá. E aí E aí E aí Ó, até que tá bom. Média de 65 ml por bico, né? A gente vai dar aí uns 5 minutinhos de ultrassom Pra conferir como é que tá ali Depois a gente vê como é que ficou na máquina de novo Os riquinhos estão no ultrassom ali, ó O que a gente faz aqui? Já tirei o corpo da admissão A gente vai lavar essa admissão também Trocar esses anéis aqui, esses vedantes todos, tá? E vamos limpar esse corpo Olha como ele tá sujo aí, ó Tá bem sujo Correto? Então, vamos lavar ele E depois a gente vê como é que ele fica Isso aqui, turminha Corpo limpinho Né? Olha aí que coisa linda Agora vai trabalhar bem E... Saúde Vamos ver os biquinhos agora Depois de 5 minutinhos de ultrassom Saiu bastante sujeira ali, ó Vamos ver aqui agora Pode ser que dê uma pequena desequalizada Daí solta a sujeira e a gente dá mais um banhozinho E fica top daí Vamos ver lá 65, 65, 65, 65 Um deu 64, ó 65, 65, 64, 65 Tá mais equalizado do que tava antes Beleza, top A gente encerra por aqui Tá tudo certo Vamos trocar as borrachas, as peneiras E o bico fica zerado O corpinho como eu já mostrei Ficou, ó Primoroso, ó Não tem mais aquelas manchas pretas, ó Pois só programar ele no lugar Fica zero Agora a gente vem pra limpeza do bloco Que a limpeza do bloco é algo importantíssimo Bora lá, turma Olha aqui Olha o tanto que tá rachado aí Essa... Essa bucha aí, ó Vocês tão vendo ali? Vamos pegar por aqui Ó Tá rasgada E a de trás tá bem ardida, né? Então esse lado aqui vai ser trocado também E o lado de cá Quando a gente tira lá de cima do... Tira a carga de cima Ela volta um pouco Mas a gente pode voltar Olha ali, ó Bem na borda aqui, ó Tá vendo? O quanto tá rachado ali já a bucha E o lado de cá a mesma coisa Já tá rachando ali, ó Então Vamos botar duas buchas novas, né? E é isso aí Vamos para a prensa Agora com a balança aqui em cima da mesa Já dá para ver as buchas novas aí, né? Espero que essa camerazinha Que vocês consigam ter maiores detalhes, né? Que essa imagem não fique ruim Que a câmera principal, ela se foi Aqui uns dias vem outra Olha aí Buchas velhas de um lado As novas já prensadas no local Agora a gente vai colocar essa balança no lugar E a gente vai fazer o mesmo procedimento lá do outro lado Tá? Por enquanto a gente trabalha naquele lado Agora a gente vai trabalhar nesse lado Por que temos que fazer assim? Vamos aqui Aqui, ó A gente solta o agregado desse lado aqui Tira o parafuso ali Baixa ele E tira a balança aqui Colocada a balança de nota A gente encosta o parafuso aqui Que nem a gente fez ali, ó Pra ver que tá solto E tira os parafusos desse lado Por quê? Porque assim a gente consegue jogar o agregado aqui embaixo Pra poder remover as balanças Senão, não sai Comecei no segundo dia de trabalho aqui Nosso pejosito Tem muita peça em cima Balanceiros já lavados As buchas velhas já estão aqui As velhas A gente vai montar flauta ainda Temos os filtros para montar E o que chegou da retífica É o nosso cabeçote Olha aí, ó As oito válvulas novas Válvulas TACAL Válvula boa, hein? Até hoje nunca tive problema Então a gente continua usando Vamos ver aqui Vamos ver como é que ficou o trabalho da retífica lá Ó Cabeçote ficou zerado Novo Parece que saiu de fábrica hoje Vamos ver se com essa câmera a gente mostra Lá dentro aqui, ó Tem os redentores de válvula ali, ó Novinhos Aqui o comando trabalhando O comando foi feito um polimento no comando Ele tinha uns riscos, né? E Ó, redentor novo Cabeçote ficou zero, gente O cabeçote saiu de fábrica hoje, né? Olha aqui do outro lado E Vamos virar aqui de novo Tá aí, ó A gente teve que tirar um bifinho Porque sim, teve um leve empenamento aqui Então a gente tirou um bifinho lá na retífica Aqui foi tirado, se não me engano, dois décimos aqui Dois décimos de milímetro Isso não é nada Você pega um milímetro, divide em dez E tira duas partes Um fio de cabelo Assim, ó Praticamente standard ainda Válvulas novas Por que tivemos que trocar válvulas? Esse carro andou muito tempo Com válvula presa Esse carro não Com certeza não tinha um bom rendimento E a válvula acabou comendo ali na sede Eu vou lhe pegar as válvulas pra mostrar Pronto, válvulas na mesa Espero que a gente consiga mostrar na luz aí, ó Válvula de escape totalmente Queimada Eu não vou conseguir mostrar Mas ela tem uma vala aqui, ó Tem uma cavidade muito forte aqui Aqui também, ó Mesma coisa Ó, aqui também bem queimada A válvula de escape, ó E tem uma cava muito forte Essa aqui, então Tá Incrivelmente Cavada ali Se eu olhar aqui, ó A parede dela é muito fina Se eu for retificar isso aqui Vai ficar mais fina ainda Ah, o risco dessa válvula Rachar Ou quebrar É muito grande E a gente vai acabar perdendo Um motor por completo Então É É mais barato E mais seguro A gente substituir as oito válvulas Do que retificar elas Mas, Maicon Lá nos AP A gente fazia isso direto Sim, cara Motores mais antigos Onde a cabeça da válvula Tem uma parede Uma espessura muito maior A gente retifica a válvula Uma, duas, três vezes Mas chega um ponto Que tem que substituir também, né Às vezes A pessoa diz assim Não, vamos retificar E vai ficar bom Pode funcionar um mês Dois Quando vê Quebra uma válvula, gente Dá um problema Dá um prejuízo enorme E o nome da sua oficina Vai pra vala Por causa aí De duzentos, trezentos reais Cara, não dá Além da oficina ir pra vala O cliente pode estar Num lugar meio ruim Numa noite Chuvosa E o carro quebra Acontece alguma coisa Com a família dele E o culpado É Você Você tentou economizar Por cliente Trouxe um problema Pra ele Pra família dele E pra sua oficina Então assim, gente Tem economias Que não valem a pena Nesse caso aqui Foi colocado Na ponta do lápis O custo-benefício O valor de válvulas Quanto e oneraria Um pouco no serviço E qual é o prejuízo A médio e longo prazo Poderia trazer isso Então não valeu a pena A gente substituiu As oito válvulas E tem um trabalho Perfeito Bonito E com certeza Durável Vamos lá então, turma Junto do cabeçote Já aqui junto No carro Tudo perfeito E o que a gente Está vendo aqui Bloco 100% limpo Estão vendo aí Tudo muito limpo Já passamos O arzinho Aqui nos buracos Do parafuso Já limpamos A carcaça Que vai vir Uma nova vedação ali Então agora A gente já vem Com a junta aqui Mas, Maico Você vai usar Uma junta de papel No carro Sim, gente Original de fábrica Sai com esta junta Tá ok Tá ok Ó É essa vedação Que sempre solta Que voa ali O óleo Tudo pra fora Agora Junta nova Tudo limpo Tudo perfeito Tudo bacana Não vai mais dar Problemas Show de bola Ali Juntinha bacana Agora a gente Vem aqui em cima Cabeçote Montado Limpo Já foi passado Um ar no cabeçote E aqui Coletorzinho Já montado Os bicos No lugar Olha só Que bonito Ficou isso aí Corpo também No lugar Limpinho E agora A gente vai fazer A finalização Aqui Vamos botar Mais alguns Acessórios Um outro Suporte Dos plug E vamos Limpar A superfície Que vai ser Colada Aquela flange Plástica De boa Já vou levar Aqui a polia Do VB Do VB Não Do comando No lugar Já posicionada Com o pino De referência Aqui Por que? Porque o bloco Eu já deixei Fasado Primeiro cilindro Em cima Com a ferramentinha Aqui inserida Lá no lugar Dela Então O vira Já está Na posição De ponto morto Superior Correta E nada mais Correto Que já levar O cabeçote Pronto também Vamos lá Quando eu tiver Com isso aqui Já encaixado Lá Eu já chamo Você de volta Perfeito Turma Literatura Técnica Aberta Aqui na nossa Televisão Minha mesa Está uma bagunça Uma zona Mas vamos lá 15 N 25 N E 200 Graus E voltamos Para o nosso Ó Está uma zona De novo Tem que limpar Isso aqui De novo Então vamos lá Cabeçote Pré colocado Vamos lá 15 N 25 N E 200 Graus De torque E a gente Depois só vem Regular Essas Válvulas Olha Até aqui Não ficou Tão folgada Não Aqui Não ficou Presa Já está No ponto Aqui Já está No ponto Ali embaixo Só torque O cabeçote E correr Para o braço Diagrama De sincronismo De motor Comando Tensor Buma d'água E Verabrequim Árubre de Monivelas Estar E Pininho Na polia Do comando Comando de Válvulas Aqui Pode ver Pininho Travado O cabeçote Pininho Ali Logo Acima Do filtro De óleo Tem um lugarzinho Para inser E um outro Pino E o tensionamento É até A setinha Bater Com a cavinha Então é isso aí Removeu tudo Depois Torquezinho De 25 N Nada No tensor E boa Está resolvido O problema Então vamos lá Vamos voltar Para o carro E terminar O nosso Sincronismo De motor Correia nova Já instalada Aqui Cabe a sorte Receber o torque Cara Puxar 200 graus É dose Dói no braço Mas é isso aí Eu estou com uma lenzinha Lá no fundo Já vou ajustar ali A tensão Dar o torque Correto Gerar o motor Duas vezes Conferir a posição Do tensor E terminar Depois o pau Pega aqui A gente Bota aqui Coletor de escape Bota a tampa de válvula Regula a válvula Encaixa a mangueira Tudo certinho Bota aditivo Óleo novo E vamos ver se o carro funciona Uma correia tensionada Espero que vocês Consigam ver aí A setinha Lá No negócio Cara Porque essa câmera Aqui ela não tem Um bom foco Ela não tem zoom É uma câmera de esportes Então Essa câmera aqui Esse vídeo vai pecar Em qualidade de imagem Com certeza Vamos lá turma A gente vai começar A regular a válvula Agora E segundo aqui O doutor E Doutor E está no meu telefone Por que? Eu tenho o Simplo E o Simplo Então A cada 30 mil quilômetros Você tem que regular As válvulas Do Peugeot Também Senão acontece Aquilo que a gente viu Com as válvulas Acabou com as válvulas Então né Então entre 15 e 25 A gente considera 20 E entre 35 e 45 A gente considera 40 Tá? Fica sempre o meio termo Então com 20 Admissão E 40 escape Fica perfeito Vou pegar as palhetinhas Que são essas palhetinhas Aqui Vamos pegar aqui A palhetinha A palhetinha Coisa ruim De tirar isso aqui Cara Vamos escolher Aquelas lâminas Aqui ó Já temos aqui ó Lâminas 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 Nossa Coisa ruim aqui 15 e 25 Temos a de 20 Aqui atrás E a 40 Tá aqui escondido Vou pegar as palhetinhas Aqui Vamos regular As válvulas E a gente já monta o resto Pronto 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 Já estamos aqui ó Carcaça montada Tampa montada Escapamento montado Coletor montado A maioria da fiação montada Tá faltando apenas Botar velas Bobina Escapas aqui da correia E já podemos dar partida Olha aí A evolução hein Então vamos lá turma Vou terminar de montar aqui o restante Vou botar o filtro de ar Vou botar o aditivo de radiador E logo a gente vai dar partida Ah não Vou montar tudo Depois eu mostro pra vocês Como é que tá saindo o filtro de óleo Daqui Botar um óleo Filtrinho óleo novo Após retirado já o filtro de óleo Lá embaixo Como eu espero que vocês consigam ver Porque eu não sei como é que tá ficando A imagem dessa câmera aqui Mas a gente deu aquela limpada bacana E aqui tá o filtro de óleo E aqui tá o filtro de óleo Deixa eu botar uma lâmpada aqui pra cima Iluminar aqui Pera aí Agora sim iluminou Tá aqui o filtro de óleo Copinho limpo Filtro novo Filtro da Fran A gente vai instalar lá A gente vai instalar lá Vamos ver se eu consigo fazer com a mão só Deixa eu vou apoiar ele aqui Pega ele aqui por baixo Levo lá E rosqueia lá Pronto Só rosquear ele lá Tá tudo certo Correia Capas Tá tudo montado aqui Agora eu vou botar o filtro Vou botar o óleo Água e aditivo Velas e bobina E quando a gente voltar A gente faz funcionar Vamos lá turma Vamos continuar aqui com nossos serviços Peugeot já tá aqui prontinho Pra dar a primeira partida nele Botei só água lá por enquanto Que a gente vai fazer funcionar Vai fazer circular água Depois a gente vai abrir o parafusinho aqui De sangria Já começa a correr água A gente consegue eliminar até as impurezas Que ficaram dentro da galeria do bloco Normalmente sempre fica uma sujeirinha ali Então vamos procurar falhas Falhas Ih caramba Meu dedo tá sujo demais Ah não Meu dedo tá sujo Ih cacete Botei leituras Vamos ver falhas então Não foi detalhe nenhuma falha no sistema Beleza Vamos em avançado Ajuste e adaptação do combustível Ah tá Resete os parâmetros adaptativos É esse aqui que eu quero agora Continuar Ó Borboletinha já Isso Desliga a ignição Em seguida Liga a ignição e aperte ok Vamos lá E aqui Desliguei a ignição Ó a nossa centralzinha ali piscando Vou ligar de novo Liguei a ignição E vamos dar ok aqui no nosso scanner Aqui ó Vai pedir o aguarde O pessoal tá empolgado nem cima assistindo TV né Pise e segure o acelerador no máximo Vamos levar o tablet lá pra dentro Vamos fazer o seguinte Vamos levar lá pra dentro Deixa eu abrir a porta aqui Deixa eu entrar aqui no Peugeot Pise e segure o acelerador no máximo Continuar Desliga a ignição e tem que continuar Desliguei Continuar Vai ser um problema Tem que tirar desse modo Demonstração que se fica matando a bateria Vamos lá Carregando Liga a ignição desligada Nossa centralzinha ali piscando Aqui Solte o acelerador Continuar Soltei Liga a ignição e tecla continuar Continuar Liga a ignição Continuar Caramba Bem completo esse modo reset aí Procedimento concluído com sucesso Vamos dar ok Beleza Vamos para leituras Isso Provisão da borboleta Rotação do motor Temperatura de emissão Vamos para lá Está no combustível No álcool No combustível Vamos ver o que deve fazer Realize o ajuste de combustível Esse ajuste deve ser realizado Com ignição ligada E motor desligado Vamos lá Continuar Informe o valor que deseja aplicar Pressione ok Está em 100% o álcool Porcentagem de álcool 100% Continuar Ajuste concluído com sucesso Carro trabalhando 100% etanol Então beleza Vamos para leituras Ponto morto Vamos dar partida Apagou a luz da injeção Perfeito E agora a gente vai monitorar o carinho aqui né O que eu vou fazer lá fora ainda Beleza Enquanto eu monitoro ele aqui Vou deixar o seguinte Está abaixando ali Que a água está circulando agora né Show Vou ficar aqui agora Vou ficar trocando essa água agora Olha aí Deixa espirrar lá para baixo Nosso chão aqui tem um bom caimento A água vai lá pelo canto Então eu vou deixar espirrando essa água ali Saindo as bolhas de ar Está vendo Vai saindo as bolhas de ar do sistema E eu vou completando com a água aqui Quando não tiver mais bolha de ar Já saiu toda a sujeira Que eu queria que saísse né Toda aquela água podre Que estava lá dentro do bloco Eu vou botar o aditivo E está tudo certo Então Aguardem Olha lá Está espirrando a água do sistema Estou de bola gente Ficou perfeito né Olha o motorzinho Ficou quietinho Então Estamos aqui ó Aditivo abastecido Deixei um pouco acima do limite mesmo Alguma bolha de ar Que possa estar presa dentro do sistema Vai subir Se precisar A gente drena mais um pouco E se alguma bolha de ar subir E baixar o nível demais A gente completa mais um pouquinho Tá Aqui no scanner A gente tem os parâmetros ó Temperatura do líquido de arrecimento Está subindo 57 graus aí Temos a sonda trabalhando muito bem ó Dentro da casa de 1 milivolt Tensão da bateria 14.5 14.4 Perfeita E avanço em torno de Quase 5 graus de avanço Oscilando entre 2 e 5 graus de avanço ó Cara Está show de bola O carro está perfeito E está super econômico Vocês podem ver pelo funcionamento Como está quietinho Não vibra Não treme Não faz barulho Está show de bola Agora Terminando aqui os testes Nada vazou Está tudo certo Está tudo bacana Entra o filtro de ar aqui Vamos ver lá dentro do carro Nenhuma luz de injeção acesa Só tem que programar a mesma data e hora Tirar o modo de demonstração do rádio E o carro E o carro vai ficar show de bola Vamos ver aqui Olha lá gente Temperatura nem pensou em mexer ainda Ponteiro da rotação 100% estável O carro ficou show de bola Vamos lá para fora Quando ele estiver mais aquecido Essa fumacinha Tem um pouco de água Que vou aqui no radiador Vai aquecer Vai aquecer um pouquinho Vai ser fumaça Vou buscar a câmera térmica Para a gente ver aqui Pronto turma Agora vamos ver como é que ficou Aqui com a câmera térmica Ela está se calibrando Olha o radiador 72 graus Aí no radiador A gente pode ver Que o radiador está trabalhando Perfeito Não tem nenhuma mancha escura nele Está perfeito mesmo O radiador desse carro está show de bola Vamos ver aqui as outras partes Olha aí o sistema de água Todas as mangueiras de água perfeitas Vamos ver quanto é que está o escapamento dele O escapamento já está em 180 graus Show de bola E ali Aqui continua em 63 graus Porque nosso sensor de temperatura Ele fica em uma carcaça plástica Esse verdinho aqui Vamos ver quanto é que está aqui Aqui realmente 50 e poucos graus no plástico 57 graus no plástico Então a temperatura no scanner Está condizendo sim Porque o plástico Ele não faz a leitura Do temperatura real do sistema Por isso que é meio perigoso O sistema aí É isso aí turma Agora é só colocar as rodas Deixar armar o ventilador algumas vezes Botar o protetor de cárter E o nosso peijosito vai estar pronto E depois limpar aquela bancada Que eu deixei uma zona Aquilo ali O carro já funcionou Desligou Ligou Roda o protetor de cárter Baixar o carro E amanhã é só entregar para o cliente E é isso aí gurisados Vamos chegando ao fim desse vídeo Peugeot ficou pronto Magnífico E funcionando muito bem Vamos dar uma olhada nele aqui Tudo certo Óleo, água Tudo no esquema aqui Tudo certo Aqui dentro A gente já programou o horário Data Vamos ligar o carro aqui Ó Ó lá Hora programada Tudo muito bacana Vamos ligar o carro É isso aí Funcionamento liso Perfeito Show Então turma Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Tira suas luzes nos comentários Aqui embaixo Vai ter o meu Instagram Minha página no Facebook E-mail para você fazer o agendamento Você é aqui de São José dos Campos, São Paulo É bem aqui na rua Antônio Aleixo da Silva Número 1300 Vem conhecer a oficina Vem fazer a sua agenda Sua revisão conosco Muito obrigado Até o próximo vídeo